Nosso plano de governo, um plano com muita estratégia, nós estamos, os professores estão nos ajudando nesse plano de governo, médicos, técnicos, o cidadão comum, nós estamos na cidade, andando pela cidade, ouvindo as pessoas, o que Goiânia precisa, então esse... ...conciliando as suas atividades na Câmara dos Deputados em Brasília com esse trabalho político em Goiânia. A gente já tomou essa decisão, não vou pedir licença do mandato, vou permanecer com o mandato, os dias que eu tenho que estar em Brasília para cumprir a agenda parlamentar, a gente vai estar lá essa semana, nós tivemos um problema com o Valdir Maranhão, presidente da Câmara, que em razão da necessidade da votação da cassação do Cunha no recurso na CCJ, ele adiou as audiências, as sessões nessa semana na Câmara, e temos também uma questão da CPI da UNE, mas eu vou conciliar os dois eventos, não posso abandonar a Câmara Federal, mas a gente vai estar aqui... Obrigado. 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 Obrigado.